André M pergunta a Honda anunciou que vai vender a XRE nos Estados Unidos, o que isso pode significar no futuro desse modelo? não foi na Índia não André, eu vi alguma coisa do tipo cara, eu acho excelente tá, eu acho excelente imagina, a gente tá exportando é um produto genuinamente brasileiro a Honda não é brasileira, mas o projeto XRE é brasileiro então me dá muito orgulho se isso for verdade, tá, eu não sei se essa informação é verdadeira não tô dizendo por você, tá André, mas eu não sei não apurei, mas eu vi alguma coisa do tipo que os indianos estão interessados na XRE brasileira brasileira não, na XRE que é brasileira, e eu fico muito feliz, projeto que a Honda fracassou aí no projeto em relação ao motor do cabeçote a Honda cometeu pelo menos aí nove ou dez anos de erros encobrindo o problema fazendo recall branco negando o problema não fez um recall a Honda errou muito nisso mas quando a gente fala do projeto XRE é um projeto como eu já disse aqui várias vezes é um projeto muito bom o intuito do projeto XRE que eu fui crítico por pelo menos uns três anos ou não, dois anos desse canal eu fui um crítico ferrenho entendeu? da XRE hoje eu não faço as mesmas críticas porque a Honda ela mudou ela alterou o projeto do motor do cabeçote e resolveu o problema tem gente que ainda diz que trinca o cabeçote mas ó gente pode ter certeza que as pessoas que falam que trinca o cabeçote é porque fizeram alguma cagada tá? alguma cagada fizeram mas as pessoas que usam a moto é... na cidade colocando combustível normal sem fazer nenhuma peripécia o motor não trinca não tá? agora antigamente você simplesmente usando de qualquer jeito normal no severo trincava porque era um problema de projeto trincava literalmente trincava mesmo ali na parte da vela em 2018 eles mudaram isso na realidade 2016 mas eu só eu só recomendo XRE a partir de 18 então de 18 pra cá não deu mais problema só que eles evoluíram a XRE e que ficou um projeto muito interessante muito legal e desde o início a XRE ela em relação a sua concorrente a Lander ela tem mais cavalaria mais torque é uma moto muito mais confortável ela tem balança de alumínio roda se não me engano também de alumínio cara é tudo melhor do que a Lander né tudo melhor só que qual o problema da XRE? o motor que dá mais manutenção é o motor menos durável do que o da Lander obviamente mas quando você pensa em viagem viagem a XRE é muito superior é muito melhor é muito mais confortável é muito mais segura pra se fazer uma viagem agora quando você pensa em uso urbano a XRE ela perde pra Lander na minha opinião porque a Lander na cidade ela acaba sendo mais econômica ela não precisa de tanto torque tanta cavalaria a Lander ela se sai melhor na cidade dá pra Lander viajar? claro que dá devagar e sempre mas a XRE ela e aí voltando pra questão do projeto o projeto XRE é um projeto que eliminou duas motos duas motos muito importantes pro line-up da Honda a Falcon uma moto muito bem aceita no mercado eu lembro que na época a Falcon era muito cara era uma moto muito bem aceita e a Tornado que era praticamente um Joker era um Coringa da Honda uma moto de 250 cilindradas motor confiável motor durável pra época era um motor econômico porque eu tive uma Twister com esse mesmo motor 250 na Twister eu fazia 25 km por litro na Tornado se não me engano era eu acho que era um pouco era a mesma coisa um pouco menos não me recordo eu tive uma Twister então assim um motor extremamente confiável então a Tornado ela acabava se tornando uma moto Coringa porque o pessoal que queria fazer trilha pegava o pessoal que queria rodar na cidade pegava pra trabalhar ou pra fazer qualquer outra coisa deslocamento alguns malucos até faziam viagem como alguns já usaram pra fazer viagem porque o farol é uma bosta mas é uma moto Coringa e aí o que a Honda faz a Honda pega todas as duas motos motos que no mercado estavam vendendo bem olha que jogada perigosa as duas motos que estavam vendendo bem no mercado claro que a Falcon com os problemas de consumo alto de óleo uma manutenção cara consumo excessivo de combustível nunca foi uma moto econômica era uma manutenção cara na época é uma moto até hoje muito durável pau pra toda obra aguenta pau a Falcon aguenta porrada ali é uma moto que aguenta pau viu dá pra viajar dá pra dar cacete já foi usada já foi usada nas forças forças policiais forças de segurança de alguns estados de algumas cidades então é uma moto caceteira e trail então tirou duas motos galera duas quando eles lançam a proposta XRE 300 que em tese é uma moto que vai substituir as duas que tinha que dar conta das duas propostas e a XRE não fez feio uma moto que realmente ela dá pra você usar na cidade de fato tá gente isso não é vamos esquecer o problema da trinca do cabeçote esqueçam isso não tô falando pra esquecer que não aconteceu esqueçam nessa nossa análise esquece o problema trinca do cabeçote vamos focar na proposta no conjunto então a Honda quando ela pega esse projeto XRE ela lança uma moto que substitui duas excelentes motos mesmo com seus problemas específicos mas uma moto só que vai atender a uso urbano viagem e fora de estrada não tô falando uma moto pra off-road mas uma moto que você pega off-road mesmo de você botar no barro de descer o cacete fazer off-road tô falando fora de estrada você pega uma estrada de terra e ela atende uma moto que tem boa cavalaria bom torque tem uma ciclística muito boa e na época uma moto com um design inovador na época tá gente vamos falar da época um design extremamente inovador cara a XRE realmente ela ela por pelo menos aí 10 anos ela matou a pau foi a moto mais vendida do mercado e ano passado por questões de entrega questões logísticas a Honda perdeu a Lander foi a moto mais vendida em 2020 se não me engano mas a XRE nunca deixou de ser também a moto mais roubada da sua categoria daí vem o grande porém de por exemplo tio Chico eu no caso tô falando igual o Marco o Motovlog de eu adquirir uma XRE e eu digo pra vocês eu teria uma XRE se não fosse pela questão do roubo de ser um alvo ambulante é uma moto muito arriscada de você ter porque é a preferida dos amigos do alheio mas galera essa última versão lançada pela Honda tá magnífica a moto tá linda fora a papagaiada que a Honda faz todo ano de mudar os adesivos cabriocráticos cores e adesivos hipnotizantes mediovagens fora essa palhaçada toda a moto é linda ela tá com design lindo a Honda sempre melhorando aí quando faz o facelift eu não tenho críticas em relação a isso e eu digo tranquilamente é a melhor moto da categoria pra você pra você viajar com custo-benefício por que ela não é a melhor da categoria porque tem a BMW G310GS que é bem melhor mas acaba não tendo custo-benefício pelo fato dela ser absurdamente cara na aquisição e é isso então eu eu enxergo isso como um sucesso porque é um projeto com esse intuito se for verdade mesmo digo não sei se é verdade porque eu não apurei mas eu vi que nos Estados Unidos a Índia tá interessada no projeto XRE né a Honda Índia tá interessada então vamos pensar que é um projeto genuinamente brasileiro que tá sendo exportado pra outros países alguns países estão interessados exatamente por ser uma moto de múltipla múltiplo uso né de múltiplo propósito e isso é um projeto nacional então parabéns aí pro pessoal da Honda eu e aí pra fechar esse comentário e essa análise eu acho que vem coisa boa da Honda a evolução da XRE 300 que eu tô martelando aqui pra vocês há alguns meses se não um ano acho que é um ano eu já tô falando desde 2020 que eu tô falando isso é o projeto XRE 350 ou 400 tá mantendo o motor monocilíndrico arrefecido a ar mantendo a mesma simplicidade pra poder manter aí um custo de produção adequado porque também se botar arrefecimento a água que seria ótimo tá não tô dizendo que é ruim não mas se eles mantiverem o arrefecimento a ar a óleo e colocassem pelo menos uma sexta marcha com o motor 350 já tava de bom tamanho então existe a possibilidade aí deles fazerem esse upgrade né mudar o motor qual é a minha ideia poxa se a Honda fizesse o motor novo reformulado não baseado em algum outro motor antigo mas sim um motor 350 ou 400 revigorado novo né revigorado não novo novo arrefecido a ar óleo mesmo ou até mesmo a água com seis marchas e a gente pensasse aí no motor de 35 37 cavalos galera ia ser espetacular e se a Honda realmente fizesse um motor aí que não tivesse mais problema que eu acho que eles não vão cometer esse erro mas que mantivesse até mesmo esse design sóbrio que a Honda tem feito com todos os seus últimos lançamentos design sóbrio bonito acho bonito não tenho nenhuma queixa e pelo menos colocasse aí seis marchas ABS nos dois canais o painel mais completo porque o painel é muito muito parco precisa de pelo menos aí um computador de bordo marcador de marcha essa moto merece isso então essa evolução da XRE seria o tiro de misericórdia no picolé de chuchu que até hoje não deu as caras aí com sua T3 ou TNR 300 será que existe essa cabeça de bacalhau mas eu acho que a gente tem que ficar orgulhoso é um projeto brasileiro tá a XRE 300 é um projeto brasileiro que a gente está exportando e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri